Uma faca que estava com um adolescente de apenas 16 anos foi apreendida num colégio na área central aqui da cidade de Biporã. Cabo Augusto, o que ele estava fazendo com essa faca na escola? Cabo Augusto, chegou a informação para nós que este adolescente estava portando uma faca dentro do estabelecimento de ensino. Em razão disso, os funcionários estavam com medo dessa situação e acionaram a polícia militar. A viatura foi até o local ali. Na chegada da polícia militar, essa faca já não estava mais de posse deste adolescente, mas foi narrado para a equipe policial que este adolescente já teria levado esta faca na data de hoje e uma segunda faca em data anterior, ambas apresentadas à equipe policial e entregues na delegacia, em que este adolescente estaria levando essas facas para o colégio. Conversando com o mesmo, o mesmo relata que estaria sendo ameaçado por uma terceira pessoa, e é por aí que ele estava com essa faca, para sua própria defesa. E por conta da situação ali que ficou meio nebulosa, a equipe policial realizou a apreensão dessas duas facas e conduziu tanto o adolescente quanto todas as testemunhas dos fatos para a delegacia, apresentando ao delegado de plantão para que ele lavre ali os procedimentos cabíveis, realizando a apreensão da faca, bem como investigando ali o que de fato estaria acontecendo com este menor e toda essa situação narrada por ele. Muito importante essa investigação para saber o que realmente aconteceu, né? Porque não é comum levar uma faca para uma escola, pode machucar outras pessoas ali também. Com certeza, não é comum, a gente não orienta que nenhuma pessoa, nenhum caso de ameaça, busque se defender, seja com faca, com uma arma de fogo, mas que sim procure os órgãos oficiais de segurança pública, seja a polícia militar, caso algo esteja acontecendo de imediato, acionando o 190, seja indo na polícia civil, registrando um boletim de ameaça, que é o que o adolescente narra que está sofrendo, para que os órgãos de segurança pública, juntamente com a justiça, possa proteger todo cidadão. Que os pais, né, acabem procurando vocês aqui, como você falou, até a polícia civil também. Isso, muito importante aí que os pais, caso saibam de alguma situação que estejam ocorrendo com os seus filhos, procure os órgãos de segurança, para que a gente possa dar respaldo e que essa pessoa que acaba levando uma faca para tentar se defender não acabe cometendo um crime e daí ela sendo presa. Aí se acometer um crime pode ser apreendida por ser menor de idade, aí fica pior, né? Isso, uma pessoa que acaba tentando se defender ali e acaba se exagerando, pode acabar sendo presa ou apreendida, se for um menor de idade, e vai responder daí um crime que poderia ter sido evitado se tivesse buscado os órgãos de segurança. Tchau, 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 tchau.